e senhores lembro da vaga na área mais uma vez gravar um videozão parado aqui esclarecer umas dúvidas geraram muitos comentários aí no canal né taia sebezona sebe twister que agora tá com 14 e 36 passivino e escapamento dói retrona e até do carly vou explicar a dúvida troca de relação né essa moto aqui agora tá cortando de painel 181 se eu não me engano 181 182 muita gente nos outros vídeos deixando o link no comentário fixado do vídeo dela com o peão 15 ela deu 170 e tal tem outros vídeos no canal aí tem uma playlist se vocês procurarem eu vou deixar no final do vídeo a playlist vai aparecer aí vocês entra aí e assiste né troca de relação essa moto a versão abs certo ou seja trocou relação ela vai continuar marcando certo porque abs versão abs 2018 em diante isso aqui se não me engano 2020 2021 2020 é o sensor de velocidade dessa moto é na roda é só muda se trocar medida de pneu no caso medida de pneu original 140 110 na frente certo senhores então eu quero esclarecer o que aquela outra já é cbs aquela ali ó tá com pião 14 e o painel marca errado então só consertava com km fixe certo essa dúvida que eles clarecer um vídeo não curto e se fosse uma moto aqui se fosse um 14 essa aqui que a bs o painel iria marcar 163 no corte eu continuar marcando certo quando sbs ou versão standard que a 16 17 que não era cbs era versão standard sem nada a moto marca errado então só consertava com km fixe certo essa dúvida que ele esclareceu um vídeo não curto né rápido maravilha senhores é isso então vários vezes vai ser postada em breve com essa moto aqui né gravei com a linha 400 foi acompanhando os pega essa moto demais demais ela ela deu uma hora 170 de reta de reta certo então obrigado pela sua atenção aí é só para esclarecer as dúvidas quem tiver mais alguma dúvida é comenta aí né comenta aí que eu vou esclarecer maravilha fique com deus então e até o próximo vídeo boa